No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu me tornei a pessoa mais rica de todo servidor de herói versus vilões Porém, isso daqui deu muito trabalho Então, seja bem-vindos a Minecraft Heróis Bom, rapaziada, hoje é o dia de eu me tornar uma pessoa incrível E o porquê eu falo incrível? Tava voltando aqui pra minha casa e minha base tava toda destruída Ou seja, estamos sendo caçados E eu já consegui dar uma melhorada, mas ainda tem bastante coisas bem destruídas Então hoje eu tenho o objetivo de me tornar uma pessoa rica aqui no servidor Me tornar a pessoa mais rica de todas E pra começar o nosso objetivo, eu vou ter que fazer a armadura do Homem de Ferro Que só tá faltando XP Porém, isso é uma coisa bem fácil de se conseguir aqui no Mundo de Heróis Vamos ver se tem alguns minérios por aqui, mas eu acho bem difícil, né? Até porque eu fui atacado Mas tem alguns, e talvez eu chegue Por essa eu realmente não esperava E eu tô uma florzinha Vocês entenderam a referência, né? Mas beleza, vamos conseguir aqui os 15 de XP Prontinho Agora vamos comprar a minha armadura do Homem de Ferro Até porque, pra quem não sabe, o Tony Stark é a pessoa mais rica do universo da Marvel E eu quero me tornar a pessoa mais rica do nosso servidor Então vamos pegar aqui a armadura do Homem de Ferro Prontinho E pra fazer o Homem de Ferro, eu preciso de 39 tutrídios E gold titânio em gote Nossa, esse gold titânio é algo bem difícil de se fazer Porque eu vou precisar dessa máquina aqui A Aloy Que na real é bem fácil de se fazer Eu vou precisar pegar esses titânios Eu vou ter que esquentar algumas pedras E fazer uma fornalha E desse jeito, eu fiz uma nova máquina A Aloy Simcherry Eu acho que eu falei tudo errado Mas falando nisso, eu tenho que ver se a minha base secreta foi atacada Porque ela é uma base que não é nada secreta Bom, vamos entrar aqui E com certeza foi Eita É, não foi não Que milagre, cara Nossa, eu fiquei até feliz Não foi atacado Então vamos colocar essa minha máquina em algum lugar, galera Ah, vou colocar aqui no meio mesmo Agora eu vou ter que pegar o ouro E também titânio Eu faço assim E coloco a Blaze Power E vai começar a fazer os meus gold titânio E é assim que se faz gold titânio E agora vai ser só esperar Boa, certinho Eu preciso de 16 E agora vamos fazer o meu Homem de Ferro E se liga na armadura do Homem de Ferro sendo feita O meu primeiro passo pra ficar milionário está pronto Finalmente tá pronta a minha armadura Agora é só eu pegar essa armadura E prontinho Virei o Iron Man Tá, eu tenho um ataque com o R Oh Explode? Ah, eu solto o míssel E um dos meus poderes também é fazer isso daqui, galera Toma A armadura sai de mim Aí eu abro ela e entro dentro Olha que da hora, cara Mas esse daqui é um Homem de Ferro ainda fraquinho Tem como eu fazer um mais forte Porém eu vou começar meus projetos milionários A primeira coisa que eu tenho que fazer é esse combustion engine Que se faz com pistão que é bem fácil de conseguir Pronto, fiz dois pistões Vou precisar fazer duas engrenagens de madeira Evoluir ela pra pedra E agora evoluir pra iron Prontinho E o primeiro passo foi dado Só preciso fazer mais uma dessa Agora eu preciso fazer alguns pipers Essa tocha azul E uma carry que vai ser bem difícil Na real não vai ser difícil Só vai ser chato E a carry é algo um pouquinho mais complicado de se fazer Mas como eu minerei bastante Eu já tinha todos os minérios pra tá fazendo essa máquina Prontinho Consegui fazer tudo Agora vai ser só fazer a minha carry Beleza, carry pronta E vocês vão entender o pra que serve essa máquina Eu vou colocar um bloco aqui E prontinho rapaziada Eu fiz um quadrado E eu tenho que colocar isso daqui em cada ponta Pronto Eu faço as ligações E aqui eu coloco a carry Coloco uma engrenagem aqui E a outra aqui também Eu vou ter que fazer um buraco embaixo Um aqui E um aqui Pego os pipers que eu fiz E coloco um aqui Assim E agora vem pro lado E desse jeito eu desço E antes de tudo eu preciso fazer um baú bom Então eu vou ficar evoluindo aqui meus baús Talvez o de ouro já sirva Colocar aqui Pronto Eu faço uma fonte infinita aqui Prontinho E vou enchendo isso daqui de água E fazer duas alavancas Prontinho E eu preciso colocar combustível aqui nessas carries Aí se liga na mágica acontecendo galera Isso daqui é nada mais, nada menos Do que uma mineradora automática Ó, ela vai meio que minerar pra mim Mas por algum motivo eu tô jogando os itens fora Eu entendi o que eu tenho que fazer Eu vou ter que fazer uns pipers mais fracos galera Esse é muito forte Talvez os de pedra já resolve Deixa eu desligar aqui a máquina Aqui eu vou colocar o piper de pedra E faço a ligação com os de ferro Prontinho Vamos ver se vai dar certo agora Só ligar a máquina de novo Pelo que tudo indica Tá dando errado galera Vamos ver se o de ouro resolve Ah, agora tá dando certo galera Ó lá, tudo que isso daqui for minerando Vai ser jogado pro meu baú E desse jeito aqui eu nunca mais vou precisar minerar Porém as coisas não acabam por aqui E olha isso daqui rapaziada Não tem nada Mas tudo vai começar com esses baús aqui que eu tô colocando E eu desafio você que tá assistindo esse vídeo A comentar o que eu vou fazer nesse exato momento Isso daqui é algo bem das antigas hein E prontinho rapaziada Finalmente acabei Demorei uns 30 minutos mas foi Pra quem não sabe Isso daqui é uma mob trap galera Vou mostrar aqui pra vocês Vocês sobem aqui em cima Quebra aqui embaixo e vai ter muito mob Olha isso, vai ter muito mob galera Olha aqui, tá cheio de creeper E com o tapa eles vão ser derrotado E vão me dar XP galera Essa é a forma que eu vou ficar com muito XP Quando passar um dia do Minecraft Eu vou conseguir muito XP Então agora eu tenho a minha mineradora automática E também tenho a minha farm de XP Vamos ver se ela já conseguiu alguns minérios Ó, já tem aqui alguns super irons Alguns iron normal E algumas coisinhas Mas ela ainda tá bem aqui em cima Quando descer bastante Vai vir bastante minério E agora tem uma forma de eu ficar ainda mais rico Que no caso é fazendo essa armadura do homem de ferro Que eu vou precisar de 10 de XP E depois de 20 Bom, eu vou ver se eu consigo esse XP aqui galera Eu acho que num momento Eu não vou tá conseguindo galera Vai ser bem difícil Até porque eu só tô com 9 de XP Vou pegar aqui meus tutrídios E fiz a nanotecnologia Agora só tá me faltando 20 de XP Isso aqui vai ser ótimo pra testar minha mob trap Oxi Meu mano, o Tessive tá aqui Meu parceiro Tessive Eu preciso falar com você Eita Que foi? Bom, primeiramente a nossa vila foi atacada, tá? Ué, tá igual mano É porque eu construí tudo Ah, tava tudo destruído? Aham, e eu quero falar pra você Que agora os heróis vão ser ricos Como assim? O que que você fez? Tá cheio da grana? Você consegue me seguir? Ah, calma Preciso pegar a lindinha Demorou, pega lá Ok, tô aqui com a lindinha Onde que é? Ó, vem cá, me segue Nossa Você tá tá vendo? Nossa Não acredito que você fez isso Eu fiz uma mineradora automática E caso você queira XP, ó Vem aqui Eu fiz uma mob trap Se liga Nossa Você mandou muito benzaço agora Então, já peguei bastante XP aqui, cara Só que tem que esperar ficar de noite Pra nascer mais mob Mas ali quando tá escuro Já aparece mob? Tá escuro aqui? Aparece, pô Mas ó, eu acho que tem que ter bastante Quando eu subi aqui tava cheio Só que eu acabei de derrotar todos Só pode ver que tem até XP aqui, ó Ah, é Você fala conforme você vai ficando aqui próximo e tal Como é que tá escuro? Aparece mob Bom, de dois blocos é o suficiente pra aparecer mob aqui, né? É, sim Tem que ser três de altura, tá ligado? E eu fiz três de altura Caraca Você mandou muito benzaço agora Então os vilões vieram aqui atacar? Aham Mas isso foi o suficiente pra fazer nós evoluir, né? Nossa Você mandou muito benzaço Mas foi só o Alexei E o Gotei Como é que foi? Sabe alguma coisa? Eu não tava aqui Eu só cheguei e tava tudo destruído a nossa vila Caraca Ah, bom Deve ser por isso que a gente destruiu a base de tudo Mas arrebentou o cara, né, mano? Nossa Bom, pelo menos Tipo, se a nossa base tava meio que em fase de construção Então não tem muito o que destruir, né? É, então Depois que a gente fazia as coisas novas Eles foram destruir Eu tava até pensando em talvez aqui depois Eu vou fazer uma muralha aqui em volta, tá ligado? Nossa Aquele minério Só dá pra quebrar a capicareta de Tutridium, mano É da hora É muito da hora Eu tava pensando sobre isso É interessante essa ideia Ou fazer uma base secreta com esses minérios de Tutridium, tá ligado? Pode ser também A gente pode fazer os dois E eu vou tentar, tipo, melhorar tudo aqui no industrial, tá ligado? Nossa, expande isso aqui, meu Mano, tô de minério que vai minerar sozinho aqui pra nós Não tá escrito, hein? Então, depois eu vou tentar colocar um chunk inteiro aqui, ó Caraca, sério? É, porque aqui tá perto da água E não pode fazer perto das nossas casas, tá ligado? Então eu vou ter que achar um lugar que não tenha água Pra minerar um chunk inteiro Olha aqui, olha aqui Olha aqui O quê? Ó, vem aqui Ah, apareceu os mobs É só dar um tapo, ó Se liga, ó Porque eles já caem e ficam com de vida Nossa Da hora, né, mano? Nossa, o cara fez umas coisas muito insanas aqui Muito boas Olha aí, ó Mais um bicho aí Volta esse vão É isso Eu preciso pegar agora 20 de XP Então agora você já sabe de todas as coisas que atualizou Bom, rapaziada Tudo tá dando certo Vocês tão vendo? Agora eu só vou guardar aqui essas coisas E vou atrás de evoluir da forma simples Porque eu tô com pressa Até ficar nascendo mob vai demorar um pouco E a forma simples é pegar esses super minérios aqui E esquentar eles depois Porque eles dão muito XP Vamos ver quanto XP eu vou ficar Ah, galera, preciso de 20 Já tô com 18 E 20 Boa! Agora eu vou conseguir evoluir minha armadura É só eu vir aqui e transformar em nanotecnologia Prontinho E vamos pegar com o meu pendrive Pra fazer essa armadura eu vou precisar de bastante tutrid Bastante gold e titânio O bom que o tutrid eu já tenho E agora eu vou pegar o gold e titânio Prontinho, rapaziada Coloquei tudo e só falta fazer esse switch core Prontinho, rapaziada Tá feito E agora é só esperar ficar pronto a minha armadura de nanotecnologia Prontinho, rapaziada Armadura feita e eu vou pegar ela Agora eu tenho a nanotecnologia Se liga E essa armadura aqui é bem mais forte Porque primeiro Eu tenho aqui essa espadinha Tenho meu repulsor E sou muito mais forte E foi desse jeito que eu me tornei a pessoa mais rica de todo o servidor Então posto é aqui nessa palestra Eu tenho aquiído a consensus E tudo isso que eu tô